26 de junho é dia internacional de apoio às vítimas de tortura. Nesse dia, relembramos as milhares de vítimas da violência do Estado. E gritamos que a tortura física e psicológica não são aceitáveis em qualquer situação. A tortura, os maus tratos e a violência institucional são uma realidade diária no Brasil. Nas ruas, em abordagens policiais, nas prisões, em centros sócio-educativos, a tortura violenta suas vítimas e seus familiares. Nos centros sócio-educativos, adolescentes são submetidos a práticas bárbaras, agressões e isolamento. Nos hospitais psiquiátricos, tortura e violação de direitos ocorrem ocultadas pelo manto do tratamento e do cuidado. Pessoas LGBTI sofrem agressões físicas, psicológicas e sexuais. Suas identidades são apagadas pelo Estado. A violência policial extermina a população jovem e negra do país. Por isso, em 2013, a Lei nº 12.847 criou uma Política Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse é um compromisso assumido pelo Brasil mediante tratados internacionais. Essa lei criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um colegiado formado pela sociedade civil e pelo governo, para o enfrentamento da tortura no país. A lei criou também o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, com 11 peritos e peritas que podem vistoriar qualquer espaço de privação de liberdade. Em apenas seis anos de existência, o Mecanismo já inspecionou dezenas de hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, prisões, unidades socioeducativas e instituições de longa permanência para idosos, com a função de fiscalizar e averiguar possíveis violações aos direitos humanos. Esse sistema de prevenção e combate à tortura faz parte de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos, criado a partir da assinatura do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura. Mas, infelizmente, estamos retrocedendo. O Estado brasileiro tem a atacar essa política, retirando funcionários, criando burocracias que atrasam o trabalho e emitindo decretos que querem acabar com esse trabalho. Em 2019, durante a gestão Bolsonaro, o governo federal emitiu o Decreto 9.831, que, na prática, retira os recursos de fiscalização usados para combater a tortura no país. Ao mesmo tempo, o governo tenta barrar o trabalho da sociedade civil e, assim, ficar livre para se omitir da sua responsabilidade. A situação é tão grave que o Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU já afirmou publicamente que o Estado brasileiro feria as obrigações que assumiu perante a comunidade internacional. A criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi uma conquista da sociedade civil brasileira e é uma política de Estado que pertence a todas e todos nós. Precisamos avançar nessas conquistas e estimular que mais leis estaduais criem mecanismos locais de prevenção e combate à tortura. Hoje, apenas quatro Estados brasileiros contam com órgãos desse tipo e isso não é suficiente. Não é só sobre quem está preso, mas é sobre você também. É a garantia de que você não será arbitrariamente violentado pelo Estado. Repare que você não seja submetido a tratamentos que não são dignos de nós, seres humanos. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante? É o que diz a Constituição brasileira. A tortura é absolutamente proibida, inaceitável e precisa ser combatida. Pela revogação do Decreto 9.831. Pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Tortura nunca mais. Determinou-se que você não gera. O que é isso?